Evangelho do dia Segunda-feira da quinta semana da Páscoa 11 de maio de 2020 Evangelho, São João, 14, 21, 26 O Defensor o Espírito Santo, que o Pai enviará ele vos ensinará tudo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, 14, 21, 21, 26 Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Quem acolheu os meus mandamentos, e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Judas não o escariotes, disse-lhe, Senhor, como se explica, que te manifestarás a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos, e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse, enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo, o que eu vos tenho dito. Palavra da Salvação O Espírito Santo, que o Pai enviou a minha palavra. O Espírito Santo, que o Pai enviou a minha palavra.